Olá! Boas-vindas à playlist de Pílulas de Conhecimento do Google Experts. Eu sou a Fernanda Mariano, gerente de marketing do Google. Nessa jornada, você encontrará de forma rápida e objetiva dicas e explicações sobre as principais soluções de publicidade digital, fornecidas diretamente pelos especialistas de produtos do Google. Esperamos que você aproveite! Legenda Adriana Zanotto